E salve, salve meu queridão, mais um Unbox, dois inscritos na sua telinha, aquele videão, aquele quadrão, onde você comprou um PC na terabyte, comprou um kit upgrade, também tá valendo, peça super firme, peça ninja, pau, tá valendo, comprou qualquer uma dessas, pega o que chegou na tua casa, tu vai gravar o Unbox, 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 tirando a caixa, mostrando tal, tal, experiência, tudo mais, mostra o seu setup, jogo que você joga, enfim, quanto mais informação você der, melhor, bacana, né, pra gente gerar valor pra essa galera aqui, né, e não esquecendo que de quebra você ainda pode ganhar um upgrade do tiozão que da terabyte totalmente free, beleza, totalmente grátis, e não esquecendo de deixar aquele joinha maroto aí, vamos embora pro videão, e agora vamos dar play no videão do Márcio Garcia, é um ator aqui agora, deixa eu dar play, fala tiozão da terra, fala meu queridão, pega pra mim, cara, tô feliz demais, tamanho da caixona aqui, velho, lógico que eu já abri um pouquinho, tô curioso, e vou tá mostrando o meu setup aí que eu montei no site, monitor já tem, teclado e mouse, então montei mais o CPU completo mesmo, tá mostrando pra galera também, curte aí. Aí sim, mano! Vou começar aqui agora com um gabinetinho branco, peguei um bem simplesinho, bem compacto, só que eu não sabia que vinha com fontes, então veio com uma fonte aqui, eu não sabia, então veio uma fonte a mais aqui, vinha pra mim usar, deixa eu pegar aqui, então já veio essa fontezinha aqui, que eu vou tá instalando no computador, tá precisando também, só que eu não sabia que vinha fonte, então ganhei uma fonte nova. O frete foi, comprei no boleto, na segunda-feira, e na quinta-feira eu já tava em casa a caixa, até que achei rápido a entrega, e esse daqui que é o gabinetinho que eu comprei branco, bem fit, bem clean. É mesmo? Gostei, tem LED aqui na frente que vai dar mais FPS, eu acho. É, então achei bem bacana, vai ficar perfeito o kit que eu montei. A placa-mãe Gigabyte H610M, pra segurar o computador que eu comprei, vai... A gente já vai falar sobre o PC, rapaziada, isso aí tem coisas pra falar. O processador que eu escolhi foi um Core 3, 12100F já, tô ansioso pra colocar ele ali já. Um bom processador. Logo pra tá montando aí. E tiozão, peguei esses dois módulos de memória da XPG, tava uma promoção da hora lá no site, por 175, dois módulos de 8GB, 3200. E a placa de vídeo que eu acabei escolhendo foi essa... Ó! Essa Radion RX 6500GT. Boa placa, cara! Eu que escolhi essa placa. Eu vou fazer edição de vídeo, minha intenção não é fazer live. É pra edição de vídeo 4K na timeline, vai rodar liso. O único jogo que eu jogo, eu acho que é um CSzinho, né? Passar o tempo um pouquinho. Então, eu acho que não precisa mais que isso também. E vai casar muito bem com o i3 que eu escolhi. E o SSD que eu acabei pegando foi esse da Kings. Custom NV1, que vai tá comportando tranquilo a entrada que tem. Cara, tá maneiríssimo, precisinho pra edição. Uma entrada que tem na placa ali. Só tem uma entrada M2. E vou tá usando esse SSD aqui. E a fonte que eu acabei escolhendo pra equipar esse kit foi da OnePower de 500 watts. Então, eu acredito que a placa de vídeo que eu escolhi, o chip dela é de notebook. Eu tava vendo review. Então, não vai puxar muito da fonte nem do processador. É uma empresa de entrada. Então, eu acredito que essa fonte vai dar conta do recado. A questão, rapaziada, né? Nem a potência da fonte, né? Vocês viram ali, pô. Vamos começar falando da fonte que acompanha o gabinete. O gabinete bem de entradinha. Realmente, achei um gabinete muito bonitinho. Mas você só de mostrar ali, já deu pra perceber que é um gabinete bem simples de construção. Ele é... Não é à toa que vem com essa fonte que é pra PCzão de escritório. Você botar um Atlon só ali, né? E, pô, exigência de energética baixíssima, né? Então, você não tem tanta exigência do hardware em si. Agora, você, edição de vídeo com placa de vídeo dedicada, né? E edição de vídeo, cara, quando você joga um render, você tá trabalhando na edição, cara. Tua placa de vídeo tá tudo trabalhando ao máximo. E isso demanda de energia. 500 watts de potência tá perfeito pra sua máquina. Só que aí entra a qualidade dos componentes da fonte. A entrega limpa de energia, a entrega correta pra cada componente ali. E, cara, a primeira fonte esquece. Essa que veio aí, bota pra PC no máximo de escritório. Isso aí não vale 50 reais, essa fonte, cara. Não vale 50 reais. Tá? Existe... Pô, mas por que a Terabate trabalha com isso? Porque existe a proposta de um PCzinho baratinho. O cara quer montar um... Gastar mil reais e montar um PCzinho de escritório. Tem essa proposta. Agora, mais performance exige. Então, cara, se eu fosse você, na primeira oportunidade aí, já trocaria essa fonte. Você que vai ficar toda hora... Dá pra começar... Pô, tipo, não. Cara, tô vendo esse vídeo já três meses, quatro meses de PC. E tu me fala só isso agora. Só chegou agora, né, meu irmão? Esse vídeo. Mas, fica tranquilo, né? Pega essa fonte aí, vende, compra uma com... Lembra daquele tripé que eu sempre falo pra vocês? Boa marca, uma boa eficiência e potência. A potência, como eu já falei, tá boa. Dá pra ir pra cima? Dá pra ir pra cima. 650, 700, sem problema nenhum. Eficiência, certificação, a marca, confiança junto com a certificação pra não... Ah, certificou e depois... Então, por isso que entra a marca. Você tendo uma confiança na marca, isso ajuda muito. A garantia que ela te fornece. Então, se eu fosse você, eu trocaria aí esse modelinho que não é pra tua proposta. Ela é também pra um PCzão de escritório, tá? Ela, tipo, marca, eficiência... Marca e... Eficiência, né? A certificação dela aí não entrou no nosso tripé. Então, não gostei não, cara. Deixa eu continuar aqui. A gente vai tratando mais. E essa placa de vídeo aí, quem te disse que tem chip de notebook? Deixa eu... Não tem um consumo alto. Olha lá, bem simplão. A chapa dele é bem simples. Ih, cara. Vamos ver se vai ligar agora, né? Bum! É da verdade. Vamos ver. Mas ficou bonito. Cara, que susto. Que... Olha lá, bonito o gabinete, cara. Bonito ele é. E deve ter sido baratinho. Fluxo de ar dele é meio comprometido. Ele é pra PCzinho de escritório. Mas ficou bonito. Tecladão de entrada. Mouses on de entrada. E aí, tiozão. Gostou do meu PCzinho? Tiozão, dono da TeraBike. Pra jogar CS não tem problema. Fiz o teste no benchmark acima de 260 FPS. O monitor que eu tenho é de 75 Hz. A resolução dele rodou tudo no ultra, tudo no máximo. Vai funcionar. Então, pra mim, vai ser muito interessante. O negócio é a distribuição de energia. E na parte de edição de vídeo, vai ser uma bela ferramenta de trabalho pra mim. Então, não é só jogar na edição de vídeos, na criação de programas também, que eu faça interface. E ganhar dinheiro agora. É isso aí. No final do dia, com certeza, põe um CSzinho lá pra se divertir. Quero agradecer a equipe da TeraBike pelo apoio da compra. Eu montei uma plataforma AMD, paguei o boleto, mas no finalzinho da compra me arrependi e acabei montando um Intel. Pelo meu bolso, valeu mais a pena do que ter montado uma plataforma AMD. Ainda mais que essa décima segunda geração do i3, ele tá muito interessante. Quero agradecer a vocês, a equipe. Eu já deixei meu voto lá no reclama aqui. E agradecer minha mãe e meu pai por ter realizado essa compra. Eu ia passar no cartão de crédito, mas eu falei pra ele lá, não, filha, passa lá. Eu pago o boleto e em vez de você pagar o juro, você paga pra mim a mensalidade. Então, espero ganhar muito dinheirinho com esse PCzinho aqui. Massa, mano. Não vai ser só pra jogar. Vou trabalhar com ele, vou trabalhar com a edição de vídeo. E pra editar esse vídeo mesmo, rodou super limpo no Premiere. Trabalhar agora pra pagar ele, né? Eu desenvolvo software também. E no finalzinho do dia, depois do trabalho, jogar um cessezinho, né? Pra relaxar. Então, brigadão, tiozão, pela atenção. Bom trabalho e sucesso aí pelo seu canal. Igualmente, meu querido. Cara, maneiríssimo o videão. E, porra, o apoio da família é tudo, né, meu querido? Cara, maneiro. Maneiro pra caramba. Só a fonte, bicho. Só a fonte do teu PC. A escolha foi muito bem direcionada. Você tá feliz, tá conseguindo trabalhar. Isso é que importa, né? O gabinetezinho. Se você se agradou com o visual. É um PCzinho que não demanda. Ele não precisa de tanto fluxo. Se começar a esquentar muito e tem muito problema, tá abrindo pouca tampa, né? Ou depois invista num outro modelo mais arejado. Pode ser também. Mas isso dá pra você ficar de olho. Ver se vai te atrapalhar ou não. Eu não sei se ele dá pra um water. Ele é todo fechadão, né? Acho que não dá pra water em cima. Se não metia um water em cima ali, já dava uma amenizada. Esse é o problema. Esse gabinete é todo voltado pra escritório, mano. Pra escritório. Não entrar poeira e tudo mais. De resto, o bichão, essa fontezinha aí, não agradou. Só, só. Maneiro. Maneiro o videão. Maneiro. Curtiu? Curtiu, meu queridão, também? Manda seu videão pra cá. Não esqueça de deixar o seu joinha aí. Fica com Deus. Um forte abraço. Beijocas no seu coração e valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.